Calma amor, era só um lance Calma amor, era só um lance Só um lance Eu falei pra você pra não se envolver Era só um lance Mas eu chamei demais, eu falei demais Mas eu espero que você me compreenda amor Pois eu te quero ver E foi bom, rolé na praia com você curtindo o sol Mas de mãozada, as pé na areia até o farol De caminhada vendo o dia adormecer E foi bom, fazer amor contigo até amanhecer Curtindo uma vibe eu ouvi você dizer Que aquilo foi incrível e que queria mais Calma amor, era só um lance Calma amor, era só um lance Calma amor, era só um lance Era só um lance Mas então calma amor Calma amor, era só um lance Já falei pra você depois do carnaval Tudo fica mais suave Vou ter mais tempo pra nós dois Eu vou me dedicar, prometo me esforçar Por isso eu peço que você me compreenda amor Pois eu te quero ver E foi bom, rolé na praia com você curtindo o sol Mas de mãozada, as pé na areia até o farol De caminhada vendo o dia adormecer E foi bom, fazer amor contigo até amanhecer Curtindo uma vibe eu ouvi você dizer Que aquilo foi incrível e que queria mais Calma amor, calma amor Em tudo que cê viu aquele dia faz sentido Não me leva mal Calma amor, calma amor Nossa folia continua mesmo quando passa o carnaval Calma amor, calma amor E tudo que cê viu aquele dia faz sentido Não me leva mal Calma amor, calma amor Nossa folia continua mesmo quando passa o carnaval Yeah, 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 yeah